Não Negues Não, mas enfim É fraca a razão Pois pouco te importa Que eu goste ou que não Mas olha as violetas Que sendo mais pretas O cheiro que tem Vê lá que seria Se Deus as fizesse Uranas também Tu és a mais rara De todas as rosas E as coisas mais raras São mais preciosas Há rosas dobradas E há as singelas Mas são todas elas Azuis, amarelas De cor de asucenas De muita outra cor Mas rosas morena Só tu Linda flor E olha que foram morenas E bem As moças mais lindas De Jerusalém E a Virgem Maria Não sei Mas seria Morena também Moreno Era Cristo Vê lá depois disto Se ainda tens pena Que as mais raparigas Que as mais raparigas Te chamem morena Vê lá depois disto Se ainda tens pena Que as mais raparigas Te chamem morena Que as mais raparigas Que as mais raparigas Que as mais raparigas Te chamem mais raras ESP